E o sabadão começou animado, com MC Mirella bravíssima mandando o recado pra Kut Kut, que respondeu indiretamente, provocando ainda mais. Vejam os vídeos a seguir e tirem suas conclusões, e comentem o que vocês acham dessa treta, e se vocês acham que vai ter continuação. Eu acho que vai. Alguém vi, alguém avisa essa feiosa, bafuda, nojenta, podre, que não chega nem ao meu, porque ela é feia, horrorosa, e ela não para de falar de mim. Gata, você não tem uma pessoa que te coloque pra cima, você não tem um amigo de verdade, você não tem um namorado, você é mal amada, você é sem família, e você tá perdendo seu tempo falando de mim. Olha só, por que você não pega e pesa as coisas, e não se toca, que é por causa disso que você fica enchendo meu saco. Vai viver sua vida e seja feliz. Esquece meu nome, tá bom? Meu nome não é osso pra estar na sua boca, não, tá bom? E se você tiver que arrumar alguma coisa comigo, você arruma pessoalmente. Logo, logo eu vou estar aí em Belo Horizonte, você pode ter certeza que eu vou na porta da sua casa, tá bom? Faz o favor de passar o endereço pra mim. Beijo. Gente, outra coisa, meu relacionamento com o Dinho são de três anos, e quando a gente começou, a gente era muito novinho. E tipo assim, nenhum nem outro é santo, entendeu? A gente aprendeu a se respeitar muito. E a partir do momento, que faz um ano, vai fazer... Gente, eu sou pobre, e a Mirela falou, eu sou pobre! Você é pobre, amiga? Somos pobres! Ah, então a Dondoca continua falando de mim. Ah, então tá, mano, se é pra falar, vamos falar. Será isso, Mirela, que você sabe que o Dinho pegou eu, pegou minha amiga, que eu não fiquei com ele só uma vez, que eu fiquei mais de uma vez? Será que ele te falou isso? Ah, que vai vir BH. Se você quiser, pode me chamar no direct, que eu te mando meu endereço, você vem até a mim, e a gente resolve cara a cara, tá? E mais? Seu namoradinho, seu marido, sei lá o que essa porra é sua, engraçado que você falou que ele ficou com nojo, que ele não gostou, que ele arrepende de ter ficado comigo, né? Mas você se engana, tá? Isso é porque ele não te conta toda a verdade. Gente, tem mais? Ela pediu os seguidores dela pra vir até minha conta e denunciar o perfil pra minha conta cair. Não tem problema, se minha conta cair, eu começo do zero de novo, tá bom? Eu estou disposta a começar do zero de novo.